Olá meus amigos aqui do canal, a gente vai falar de um processador que tá com preço muito legal, pessoal, no AliExpress Realmente vale bem a pena, aqui no Brasil você não encontra um processador nessa faixa de preço Galera, uma coisa que tá acontecendo muito aqui no Brasil O custo pra você montar uma máquina, seja pra jogo ou pra trabalho, tá muito alto Às vezes, pessoal, eu tenho falado muito isso aqui nos vídeos A grana que você pega pra montar uma máquina no Brasil Se você montar essa mesma máquina lá fora, vai sobrar pra você um valor E às vezes você pode pegar uma placa de vídeo melhor, um processador melhor Pode pegar mais memória RAM, pode pegar uma placa mãe mais legal Então dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, pessoal Se você vai montar um computador, seja pra trabalho, pra estudo ou pra jogos Dá uma conferida aí no primeiro link da descrição Porque tá tendo muita promoção legal lá fora e sempre muda, galera, sempre muda E olha uma coisa bacana, a gente vai falar hoje sobre o processador AMD Ryzen 9 3900X, então já é uma categoria mais elevada, uma categoria mais alto nível Você vai conseguir rodar muitos jogos legais aí com esse processador Claro que você precisa ter uma placa de vídeo e tudo mais pra rodar os jogos que são muito pesados, né Que tem a parte gráfica muito intensa Mas já é um processador de 3.8 GHz É aí um processador de 24 fios e 7 nanômetros E cara, o socket AMD 4, então é um tipo de processador que com a maior parte das placas mães Você vai ter uma compatibilidade ali Isso acaba sendo uma coisa bem interessante E essa faixa de preço aqui, galera, no Brasil, pra um processador dessa categoria Cara, você não encontra, você não encontra Então, isso aqui tá legal E pra mim tá dando frete grátis aqui Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo É como eu falei pra vocês Sempre tem promoção, né galera? Sempre tem promoção Pra mim tá dando frete grátis Então, cara, é muito rápido, entendeu? Então, mesmo sendo taxado, cara Às vezes vale muito, 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 muito a pena você montar a tua máquina lá fora E não aqui dentro do Brasil, né? E você ainda tem proteção aqui do consumidor de 75 dias Então, dá pra chegar Dá pra você testar com tranquilidade Ver se realmente tá tudo funcionando do jeito que você quer E uma coisa que eu sempre falo pra vocês Pessoal, você que vai comprar nesse site chinês Cara, dá pra economizar muito, né? Comprando certinho Pega um vendedor que tem boas avaliações Que tem bastante avaliação Isso aí faz bastante diferença É muito importante, né? Vocês sempre olharem Olha só, tem bastante avaliação Então, sempre dá uma conferida, né? E uma coisa que eu falo pra vocês, pessoal Porque muitas vezes Esses processadores Principalmente com essa faixa de preço Muitas vezes o processador Ele é usado Mas é um processador Que quando os caras recebem lá Eles fazem um montão de teste Então, eles botam no último Pra saber se tá tudo funcionando Se tá entregando a performance Se tem que entregar Se tá tranquilo E aí sim, eles fazem um envio pra galera Mas é tudo testado Então, isso acaba sendo bem legal Porque você, cara Você economiza muito Num componente Que vai ter uma vida longa ainda Isso que acaba sendo bem bacana E uma outra coisa que eu vejo, pessoal Que tem muita gente Que compra um bom processador Mas não tem performance É porque a galera Economiza no sistema Pra resfriar o computador Então, assim, cara Não economiza em fã Em cooler Em ventoinha Às vezes você não precisa nem pegar Um fã RGB, galera Pega um fã maior Que tem uma rotação maior Que é silencioso Que tem um rolamento De mais qualidade, né Que é aquele ventiladorzinho Lá não é à toa Que quanto mais potente A máquina é Quanto mais gamer Essa máquina é Mais refrigeração você tem E aí os caras chegam A entrar com um water cooler Pra resfriar mesmo Então, você resfriar a máquina É muito importante E olha como já é uma categoria Mais nobre Que é o Thermal Designer Power Que já é de 105 watts Então, assim Tá subindo muita temperatura Do seu processador Tem que resfriar, pessoal Porque existe Muitas pessoas não sabem disso, né Quem já é gamer Quem já é do segmento Já sabe disso há muito tempo Mas existe na fabricação Do processador, pessoal Níveis de segurança Se o seu processador Ele aquecer demais A máquina vai desligar Você vai ter uma tela azul Você vai desligar a máquina Por quê? Porque não pode deixar aquecer Ao ponto de pegar fogo Entendeu? Então, tá aquecendo Aquecendo muito, muito, muito Tá perdendo performance O processador não vai trabalhar No máximo que ele pode Pra te dar essa performance Vamos ver se os caras Colocaram o modo turbo aqui Aqui, ó Frequência 3.800 MHz Legal, cara Super bom Vai te dar muita performance Pra quem vai trabalhar Se você vai fazer Cara, se você vai jogar Até Mas se você vai trabalhar Mexer com vídeo Photoshop Vai trabalhar com softwares Mais pesados Você vai ter um bom processamento Claro que você vai precisar De uma placa gráfica Dependendo do O que você tá trabalhando Do que você tá mexendo Que seria a placa de vídeo E tudo mais Mas já é uma velocidade Muito boa Só que você tem o modo turbo Também 4.600 Então Isso que é importante Galera Isso que é importante Você estar em sempre Verificando a temperatura Do seu processador Por isso que o processo De pasta térmica É fundamental A limpeza da máquina Eu até falei no vídeo passado Que existem alguns Aqui no AliExpress Existem alguns ventiladores Pra você limpar Esses componentes eletrônicos Você soprar ar Então isso é muito importante Mantenha a sua máquina limpinha Pra você tirar O máximo de performance Então Cara Essa faixa de preço Aqui você não encontra Entendeu Aqui no Brasil Jamais A gente tá falando De um Razer 9 3.900X Então isso acaba Sendo bem legal Pra você que já tá Querendo montar Um setup mais pro Um setup mais avançado Com componentes Mais nobres Isso que eu acho Muito bacana E dependendo da máquina Que você vai montar No Brasil Galera Pegando lá de fora Você pega uma máquina Bem melhor O link tá aí na descrição Acessa Dá uma conferida Tá bom Se você garantiu Sua processador Ou até outros modelos Também Do Ali Deixa aqui nos comentários Como é que foi A experiência pra vocês Deixa seu like Também Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha também Esse vídeo Nas suas redes sociais Muito obrigado E até um próximo vídeo Aqui do canal Pessoal Tchau Tchau